Quando o vazio se torna mais forte que eu Quando o vazio se torna mais forte que eu Quando o vazio se torna mais forte que eu Quando o vazio se torna mais forte que eu Quando o vazio se torna mais forte que eu Foda-se os hipócritas, foco nos negócios Ficar em mundo pra não cair em um dos nossos Link sem camisa eu quase só vejo ossos Muita dedicação quem vê pensar que é ósseo Padrão vira pro hit, inimigo vira ossos Que cai em um dos nossos Em meio a tudo isso ainda não regulei meu sono E assim percebo que eu não regulei meu santo Vale tudo certo, faz tudo pra subir Eu era mais pra si pensei que tu era esperto Mas o mundo te iludiu você é só mais uma missão Demônios e anjos Melhor tá preparado Pois nessa guerra te obrigo a escolher entre os dois lados Cê tá tranquilo? Já é, tô transpando Cê tá com um quilo? Já é, já tô rolando A vida é o erro que eu vou cometer até o último dia A felicidade também tava lá quando eu não sorria Cê tá com um outro Mais forte que eu Quando o vazio se torna mais forte que eu Quando o vazio se torna mais forte que eu Quando o vazio se torna mais forte que eu E aí E aí E aí Os manos me seguem, as minas me perseguem Olho por olho até que eles seguem Olho no olho até que eles neguem Que amor não é tudo o que eles querem Eles misturam palavras em inglês Sem sintaxe alguma enganam vocês Não é diferente das nossas TVs Mas por mim tudo bem, se tem vida nas mulheres O plano não segue o que a prática pede E ela que é meu fã Amor nessa mira é um problema e eu sou solução Fluxo natural, 4,50 e ela ainda quer De quatro cachorras foi mal com a mareira Mas fizemos as urras já deve Vivo caso eu morro Voltando pra casa de primeira classe meu bem Com tudo trabalho e vaidade também Somando caralho De forma nenhuma melhor ou pior que ninguém Previo as piranhas que sejam quem são Do que as santinhas que se acham demais Quando o vazio se torna mais forte que eu Cansando eu ganho mais 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 forte que eu Quando o vazio se torna mais forte que eu Mais forte que eu Quando o vazio se torna mais forte que eu Mais forte que eu Calei a boca desses merdas no primeiro som Eu sou trem off gang Cusão desacredita Cês vão ficar de cara quando vê nossa ascensão Oportunidade quando vem eu traço Faça do jeito que eu faço Eu troco dez filhas da puta por um maço Tu quer ver o rap crescendo mas Tudo aqui te incomoda Se um rap fizer sucesso Você julga e chama de moda Porra Porra E é por isso que eu sigo pouco me fudendo Vai O futuro ta em jogo ele ta na minha mão Só você não ta vendo Cuida disso e o julgamento Desses críticos de merda Eu não vim pregar o Leon pra quem quer morrer nessa guerra Então Corre menor Se não ninguém vai correr por você Vai Cresce minha nova A vida te ensina e tu tem que aprender Eu sei que é foda minha nova Mais uma hora tu vai perceber São vários que se diz irmão Rezando pra tu se fuder Mais forte que eu Quando o vazio se torna mais forte que eu Quando o vazio se torna mais forte que eu Mais forte que eu Mais forte que eu Quando o vazio se torna mais forte que eu Quando o vazio se torna mais forte que eu 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 Porra!